Sr. Deputado Emílio Correiro, agradeço-lhe as perguntas e as questões. Mas deixo-lhe dizer que falo sobre 2017, precisamente, eu disse-o ali, porque nós estamos a duas semanas de ter aqui a apresentação, a entrega do nosso Orçamento de Estado de 2017. E neste momento é importante olhar para aquilo que dizem as instituições internacionais, em particular no momento em que já conhecem o programa de estabilidade. E aquilo que vem a entender é que se em 2016 nós vamos ter um crescimento que estará em linha com aquilo que tem vindo a ser dito pelo Governo, a verdade é que todas as instituições internacionais dizem que em 2017 será melhor. E será surpreendente, não é surpreendente, porque o Sr. Deputado não quis ouvir com atenção aquilo que eu disse sobre a execução de fundos comunitários em 2016 e na forma como os Srs. deixaram a programação do Portugal 2020. Os Srs. continuam a querer falar sobre 2016 um bocadinho com aquilo que eu chamo o síndrome do túnel do Marão. Os Srs. tiveram três verbos fundamentais no que diz respeito a investimento público durante quatro anos. Parar, congelar, bloquear. E uma das obras que bloquearam foi o túnel do Marão. E quando o bloquearam, bloquearam em 2011 com mais custos para os contribuintes. E depois, em fim de festa, executaram a correr o túnel do Marão, felizmente para os transmontanos. E por isso, a diferença que temos hoje na variação da formação bruta de capital fixo, é no essencial, no item de construção, em que o Portugal 2020, por má programação vossa, tem mais dificuldades em executar e porque no primeiro semestre de 2015, os Srs. concretizaram uma obra que adiaram durante quatro anos, congelaram, bloquearam, pararam o túnel do Marão. E vêm falar de investimento público, como se a vossa marca, que é o túnel do Marão, fosse mérito próprio. Sr. Deputado Emílio Correiro, Os Srs. falam de 2016 porque sabem que deixaram o país bloqueado sem poder executar fundos comunitários, em particular nas comunidades intermunicipais e nas autarquias. Basta falar com os autarcas. E segundo, porque executaram em 2015 o fim do Cren, porque como o Sr. sabe, o Cren pode ser executado nos dois anos seguintes, desde o ponto de vista financeiro. É esse o vosso discurso. Na base de uma falácia, é o síndrome do túnel do Marão. Mas tenha cuidado, Sr. Deputado, ele acaba a 31 de dezembro. Porque os valores homólogos, no princípio de 2017, vão mostrar que esta bancada e este programa de governo têm razão. O país tem mesmo outro caminho e não aquilo. E é isso que vocês temem. O país tem outro caminho, que não é o da austeridade, custa o custar, e de cortar investimento público, e de cortar tudo aquilo que dizia ao investimento público e aos serviços públicos. Sra. Presidente, vou concluir, só para fazer uma pequena alusão aqui ao Sr.... Há uma questão que foi levantada por Sra. Deputado. também está a beneficiar do benefício do Sr. Deputado Emílio Guerreiro quanto à distração da mesa. Se continuarmos assim, não saímos de cá hoje. Sra. Presidente, agradeço... Não pode deixar essa alusão para a próxima resposta? Não, o Sr. Deputado Emílio Guerreiro ficaria na expectativa e eu não o quero deixar na expectativa. Sr. Deputado, ontem o debate correu tão bem ao Sr. Ministro da Economia que os senhores tiveram que ir com a artilharia pesada no fim. Ontem o que ficou provado foi basicamente que os senhores tiveram que tentar salvar, no fim, sem contraditório, aquilo que durante o debate não conseguiram. E é isso que no essencial aconteceu ontem. Muito obrigado, Sra. Presidente.